Fala galera do Ruka Show, tudo bem com vocês? Salve galera! Fumacela né bro? Porra! Gustavo Beda e Vitor Afonso, mais um videozinho, agora a resenha. Ó, e calma, o canal não virou só nosso, a gente não encontrou a parte do Léo e do É porque a gente tá passando por coisas que a gente vai falar no vídeo hoje, que a gente vai explicar aqui pra vocês, que vocês já estão notando. A gente vai explicar exatamente o que tá acontecendo no canal. Exatamente, uma conversa sobre o que tá acontecendo. Vocês já devem ter notado que a gente tá em outro ambiente, com outra produção, uma coisa mais qualidade. A imagem melhorou, se você não notou, ou você troca de óculos, ou você melhora ali a resolução do YouTube, porque mudou sim e tá mais bonito. E agora a gente tá com a produção da Pombo Produções. Pombo Produções. Que... Opa! Olha o Silveira grita aí. Silveira já gritou, que eu e o Vitão agora fazemos parte, o Vitão já fazia, agora eu entrei também. Então agora a gente tá nesse meio aí das produções, não sei o quê. Se você não conhece outros canais, tá inscrito a outros canais, produz diversos canais, produz o canal do Arguile, Muccai, MuccaTV. Mucca Drink. Mucca Drink. E é isso, no Mundo do Arguile, por enquanto. Por enquanto. E faz outras produções extras, de marcas. Coisas de outros nichos. Mas o Mundo do Arguile é isso. E agora a gente tá dentro dessa parada. Dentro dessa parada. O que aconteceu pra gente estar dentro dessa parada? Então, Afonsinho, uma coisa que a gente tava notando é que, por conta até da questão do YouTube, que foi o boicote que a gente gravou na semana passada, que foi um vídeo gravado antes do vídeo do canal do Duca. Que aconteceu com Du. É, exatamente. Por conta desse boicote, a gente tava vendo que as coisas tavam dando uma diminuída no canal, a visualização, a interação com vocês tava menor. E a gente não tava feliz com isso. A gente não tava conseguindo... Pô, todos os canais tavam evoluindo em qualidades técnicas, assim, que eu digo, de imagem, de áudio. Tava tudo melhorando e, pô, a gente tava gravando com o celular ainda, em casa. Tipo, era legal porque isso funcionava. E era uma essência nossa, só que, querendo ou não, a gente tava perdendo um pouco com isso. E a gente queria mais. E a gente pode manter a nossa essência com uma produção melhor. A gente não precisa mudar isso. A gente não precisa estar com o celular que vai mudar, a gente vai começar a falar melhor disso, melhor de tanta coisa. Não, a gente continua aqui com as mesmas ideias, os mesmos... O mesmo estilo de vídeo. O mesmo estilo. Só que a gente queria melhorar com isso que a gente sentia a falta de uma imagem da hora, que a gente via os outros canais que tão começando agora, que tão preocupando com isso. E, pô, a gente não conseguia. E por que a gente não conseguia? Porque... Somos quatro pessoas. Quatro pessoas, vocês acham que pode ser fácil? Pô, tem quatro pessoas, quatro cabeças e não sei o quê. Ah, não é bem assim. Só que muitas vezes isso é um problema até em questão de ideias, em disposição, porque a gente sempre tem que gravar em dupla, uma coisa que a gente sempre colocou em pauta, que tem que ser em dupla. Nosso canal é assim, esse é o formato dele. Então, às vezes, um não podia, o outro podia ir gravar um vídeo correndo e isso não é legal. E assim, tirando nós agora, os outros meninos têm outros trabalhos. Tem outros trabalhos. O Daz tem o trabalho dele, que não tem nada a ver com o mundo do Arguile. O Léo tem o trabalho dele, que tem a ver com o mundo do Arguile, mas não tem a ver com o canal em si, tá ligado? O meu, que eu já trampava com a Pombo, não tinha a ver com o meu canal. Eu precisava editar outros canais. Então, eu não podia resolver coisa do Ruka Show. Agora o Ruka Show é da grade da Pombo. Então, o que eu precisar fazer e puder fazer para o Ruka Show, eu faço no meu horário de trabalho. Exatamente. Eu não perco por isso. E o Gu, agora, na Pombo também, somos dois pessoas da Pombo e do Ruka Show. E o Ruka Show está fazendo parte da grade da Pombo, então a gente consegue ver mais sobre o Ruka Show, gravar, pensar em conteúdos diferentes. Tanto de coisa nova que a gente sempre quis fazer e nunca conseguiu. Já teve pessoa que já fez as ideias que a gente tinha pensado, porque a gente sempre estava pensando em ideia, só que a gente não conseguia fazer com o que a gente tinha. Era difícil aplicar, porque a gente não tinha uma grana para comprar em câmera, para gastar em câmera e tal. E aí, veio a oportunidade, na Expo Ruka, a gente já tinha uma ideia de alugar um espaço, alugar algum lugar assim, até próprio aqui no escritório da Pombo, do Canal da Aguilha. Veio a oportunidade com a Masaya, o Rishan, que é o representante. Ele veio conversar com a gente para fazer uma parceria. Foi um papo bem longo, a gente estava para ir embora já e a gente acabou conversando com ele. E foi uma coisa que abriu portas para a gente, para trazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, ele falou que ia apoiar a gente nessa nova produção. Então, hoje, tudo que a gente consegue aqui em questão de produção, a gente deve um pouco a Masaya, com certeza. A gente deve ao nosso trabalho também, que conseguiu chamar a atenção deles. Mas tudo que a gente está relacionado a Masaya, a gente conseguiu agregar essa produção. Abriu a porta para a gente... Para a gente poder conseguir isso que a gente tanto queria, tá ligado? Porque se não fosse a Masaya até certo momento, a gente não conseguiria nessa facilidade, nessa rapidez. E é isso que a gente veio falar aqui para vocês hoje, que a Masaya está entrando com a gente agora e ajudando nesse processo de mudança, de ter uma produção. Só que isso não quer dizer que... Que agora o Rukashow é Masaya. Não, não. Era Masaya. Isso a gente deixou sempre bem claro na nossa conversa. A gente vai ter o conteúdo... A gente quer trazer tudo que tem uma Star Now ali, a gente quer pegar e vai gravar. Sim, exatamente. E se o fumo da Masaya não for do nosso agrado, a gente também vai ter a liberdade de falar. Só que a Masaya, ela está ajudando, então, quando for review, tipo, entrevista. A gente vai estar fumando uma Masaya, por exemplo. A gente vai trazer conteúdo extra, quando sair várias Masayas. Pô, num mês só, a gente tem quatro vídeos. A gente vai trazer a mais para poder ajudar a Masaya que está ajudando a gente, mas manter a nossa grade. E é uma coisa que não é só porque a Masaya está ajudando que a gente está gravando uma Masaya. Não. Eles abriram essa oportunidade para a gente de contratar uma produção, então agora a gente tem tempo e tem espaço para fazer esses conteúdos extras. Exatamente. Então pode surgir conteúdo extra de outras coisas, assim como vai surgir da Masaya. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que estamos numa nova fase. Rukashow 2.0, uma nova temporada depois de três anos. Depois de muito tempo gravando do mesmo jeito, se virando para trazer, porque isso é o legal na internet também, você consegue trazer o seu conteúdo do jeito que você consegue. Você com o celular ali, a gente queria começar o canal, a gente começou. Ficou aí dois anos e pouco, agora eu perdi as datas, tem três anos já? Dois anos e dez meses. Dois anos e dez meses. A gente fez três anos agora no meio de maio. Tipo, levando nas costas, não, tipo, levando largado, que não é isso que eu queria dizer. Tipo, levando... Se mantendo, mantendo um padrão ali sem se atualizar, né? É, sem melhorar. A gente estava mantendo o nosso nível, a gente não conseguia alavancar por várias questões, questão de dinheiro, não comprar uma câmera, questão de tempo da galera. O espaço, o próprio espaço. O espaço, porque, mano, gravar em casa começou a ficar difícil, tá ligado? Começou a ficar difícil, porque minha mãe começou a ficar em casa, o Vitão, a gente não consegue gravar na casa dele, a casa do Léo também teve problema, assim. Então, você via muito mais vídeo na minha casa e na casa do Dasa. Na casa do Dasa, tipo, sempre direto. E eu e o Dasa, porque era o que conseguia estar lá para gravar. Agora, a gente está, no momento, gravando mais eu e o Gu, mas isso vai ser ajeitado. A gente está se ajeitando ainda. Sim, a gente está no processo. No processo. Está no processo de deixar tudo do jeito que a gente quer. Então, vai ter dia que os meninos vão vir aqui, a gente vai conseguir gravar, tipo, três vídeos e eles só vão precisar gravar daqui duas semanas. E assim, todo mundo consegue manter os seus trampos e a gente manter o canal do jeito que a gente quer, com a qualidade que a gente quer para o canal, tá ligado? Isso mesmo. E uma coisa que eu queria pedir de coração, eu, Gustavo Beda, não sei se o Vitão tem esse pensamento. Eu vou ver, vou ver. Mas eu queria pedir para vocês, para vocês darem esse apoio para a gente. Porque, querendo ou não, tudo bem que a gente já tem três anos, mas é como se a gente estivesse começando agora. Então, eu peço, encarecidamente, o apoio de vocês nessa nova fase, que vocês deem o feedback do que vocês acham. Tanto a gente que acompanhava a gente do começo e que acompanha ainda e continua falando com a gente, várias amizades que a gente fez. Se você quer alguma coisa nova no canal, que você pode opinar, pode falar, porque isso é uma coisa que a gente sempre teve nesse canal, que foi essa interação com vocês. É um canal da galera, a gente sempre bateu um papo com vocês aqui durante o vídeo. A gente sempre foi para o lado extrovertido da coisa, de ser conversa, de ser a gente o que a gente era na nossa roda de Arguile. É, quando a gente criou o canal, o canal que tinha era o do Saka só, e tinha o blog do Arguile, na Arguile Club, o blog do Bob e tal. E aí veio junto com a gente o canal do Du, e hoje você vê que tem um monte de gente com todos os estilos, estilo igual o nosso, estilo igual o Du, estilo igual o Saka. Estilo inovador. E aí você vê que outros canais cresceram em questão de produção e tudo mais, e a gente meio que ficou parado ali. Se manteve ali. Então é o que a gente quer mudar, que é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para explicar para vocês toda essa mudança, e pedir o apoio de vocês, para vocês continuarem assistindo, mostrarem para os amigos, puto, olha o Ruka Show, lembra do Ruka Show, eles mudaram e tal. Está diferente, olha a galera ali se atualizando. E cobrar a gente, pode cobrar, porque a gente está aqui para fazer isso agora. Exatamente. Tipo, agora vira mais trabalho do que tanto o Rob. É um trabalho top pra caramba. Não, e antes ainda era um trabalho, só que agora envolve outras coisas mais, envolve terceiros. A gente tem responsabilidade com as marcas que ajudam a gente, a gente precisa ajudar eles também, precisa dar a moeda de troca. Eles precisam da nossa ajuda, assim como a gente precisa da ajuda deles. A gente precisa da ajuda deles, e a gente precisa da ajuda de vocês também. E tipo, é uma coisa que eu falei hoje com o Google, a gente correria aqui para arrumar, a gente tem um monte de coisa para fazer ainda hoje, o Google vai virar, provavelmente vai virar também, não sei. Mas mano, não é fácil, tipo, igual às vezes eu imaginava quando eu comecei no YouTube que eu vi os YouTubers ganhando dinheiro, eu falava, porra, olha aí que moleza. É, que moleza, o cara só liga a câmera ali, o cara edita e foda-se. Tipo, já tem um tempo que eu já não penso mais isso, desde que eu comecei a trabalhar com o Du e tudo mais, eu sei o trampo que eu tenho para editar um vídeo. Sim. E todas essas coisas, então, tipo, tem um trampo sim, é difícil, mas a gente faz porque gosta sim também. Mas se vocês puderem apoiar aí, a gente gosta muito e fica muito feliz. Tanto a gente gosta, porque senão a gente teria parado, né? Porque viu que estava tudo desatualizando, a gente não tinha grana para fazer isso, para fazer aquilo. Ah, vamos parar. Não, a gente quer continuar, a gente gosta. Tipo, não tinha, não entrava nada mais para ninguém assim. Nenhum apoio. É, então a gente podia falar, pô, vamos parar, não está dando mais, mas a gente continuou, porque a gente gosta e a gente quer chegar nesse ponto que a gente está chegando agora. Exatamente. Imagem, conteúdo, tudo novo e melhor. E a gente quer vocês com a gente porque vocês sempre estiveram aqui e queremos cada vez mais vocês presentes no nosso canal. Por isso que a gente está batendo esse papo, para falar as mudanças que vocês estão com a gente, vocês saberem o que está acontecendo, porque está tudo muito novo, a gente não tinha falado ainda, porque a gente queria deixar tudo um pouquinho mais nos trinques. Exatamente. Que está ficando agora, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Se você gostou desse vídeo, aquele like maroto. E acompanha os próximos vídeos agora com essas novas produções, já tem vídeo nosso que a gente está com essa produção nova. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse novo conteúdo, dessa forma, produção, etc. E conta com a gente. Dicas, ideias, pedidos, comentários saem para isso e a gente está sempre de olho. Sempre. Exatamente. Eu estou sempre olhando. Toda vez, eu estou olhando muito. Estou sempre de olho, observador. Sempre que dá, eu olho. Um cara observador. Porque o cara todo dia eu olho. Eu olho pra caramba. Olho mesmo. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Música 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 Música